E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Eurotruque então Vamos fazer a primeira viagem aí com a Scania então, não a primeira porque eu já viajei com ela, mas vamos gravar a primeira viagem com ela Então deixa eu começar aqui mostrando algumas coisas, eu tô carregado de maçãs pra Verona São, deixa eu ver quantos quilômetros, são 790 quilômetros, então não são muitos não Tá tranquilo aqui, deixa eu tirar aqui o GPS, o F3 quer dizer, vamos ligar ela aqui então E vamos que vamos Opa, eu tô com o freio de mão puxada Deixa eu ver por onde que sai Pra cá Ah, olha ela, olha aí, peraí, olha ela por fora, como que tá Bonitona né galera, nossa eu tô falando tudo enrolado, que isso Bom, então vamos que vamos aqui né, saindo O ronco dela eu curti muito galera, tá muito bonito mesmo É pessoal, enquanto eu vou saindo aqui eu quero dizer algumas coisas É, bastante gente aí tá comentando sobre o novo patch que saiu pro Euro Truck né, eu já até disse também sobre ele E meu, a galera tá botando pressão aqui em mim, então falando, nossa Murilo, se você colocar o patch você vai ver como que tá o som, se você colocar o patch você vai ver como que tá o ronco do Volvo, se você colocar o patch você vai ver não sei o que Mas galera, não fica falando isso, porque vocês sabem que eu não posso colocar o patch, porque eu corro o risco de perder o jogo Então não fala, porque senão eu vou ficar com muita vontade, é perigoso eu morrer, aí vocês vão ficar sem vídeo Então pode parar aí de ficar falando essas coisas aí pra mim que, meu, é foda, vocês não sabem assim como que é você ter vontade das coisas e não poder É difícil essa vida Brincadeira galera, mas vamos que vamos aí E, mas pelo que eu tô vendo aí que a galera toda tá falando, o ronco do Volvo, é, sobre o freio retarder Não sei se é freio, mas sobre o retarder que tem aqui também agora, a galera tá tudo falando que o negócio tá, tá muito real Tipo, tava até conversando com o Felipe, Felipe, eu lembrei o nome dele, Felipe Faria Tava conversando com ele no Facebook, ele tava falando pra mim sobre o som do freio E disse assim que é muito real, muito real mesmo E tem, parece três estágios lá, não sei, não sei explicar certinho, até porque eu nem joguei ainda, mas Meu, só do que a galera, toda a galera tá falando aí pra mim, meu, deve tá muito bom Mas como eu já disse, eu vou tentar comprar o jogo no mês que vem E daí, eu comprando o jogo, eu já instalo o patch Só que galera, eu quero assim, já deixar claro Vamos supor que eu compre o jogo Eu não sei que se eu comprando o jogo, eu consigo continuar com esse save Porque daí, pode ser que muda a pasta de save lá, não sei Eu vou tentar, eu vou fazer o máximo pra continuar com o save, é lógico Mas vamos supor que não dê, aí eu vou ter que dar um jeito, não sei o que eu vou fazer ainda Mas vamos com calma, né, eu nem comprei o jogo ainda, já tô pensando no save Eu percebi aí nos comentários que a galera toda curtiu o Scania Todo mundo falando, ah, ficou top Murilo, parabéns, não sei o que, ficou bonitona e tal Aí galera, eu já até arrumei um apelido pra ela Eu não falei ainda pra ninguém, mas o apelido que eu vou dar pra ela Porque assim, eu tava pensando que ela Eu já dei apelido pra todos os caminhões aqui do Eurotruque que eu tive E o dela, assim, ela não podia ficar sem Eu tava vendo, já que ela é vermelha e branca, eu vou chamar ela de tricolor Então, o apelido da Scania é tricolor E vamos que vamos aí, né, a subida aqui, reduzida Galera, hoje aconteceu uma coisa no meu serviço Que eu só não dei risada pra não fazer feio com o cara Mas assim, tipo, eu trabalho em frente a uma rodovia É uma BR, eu não sei se é BR Tipo, chama avenida, não é chama de avenida Mas lá, assim, é por lá que, tipo, quem vem de Curitiba Entra por ali, na minha cidade Então é bem, bem movimentado O dia inteiro, caminhão e carro e tudo mais E eu já tava lá parado lá em frente Eu e mais um funcionário lá, né, estava conversando E aí passou um caminhão, meu, com um escape direto, mas direto Nossa, sabe assim, aqueles escapes que você chega a tampar o ouvido Pra não estralar lá dentro Então, aí o cara tava subindo Porque, tipo assim, ali perto tem um sinaleiro Um farol, não sei como vocês falam Mas tem um farol E, tipo, ele se para nesse farol Aí é bem na subida pra arrancar Então a galera, quando, tipo, para no farol e vai arrancar na subida Geralmente sai devagar Porque tá carregado E era um constellation, galera Top, mas top demais Eu nunca vi um caminhão tão top igual aquele É, tipo, de verdade, né Só em foto, lógico E o cara parou no sinaleiro e saiu E a hora que ele passou em frente ao meu serviço Com aquele diretão estralando O cara que tava do meu lado falou assim Ah, não sei porque que os caras colocam esses escapes direto Só pra fazer barulho mesmo Meu, mas deu uma vontade de dar risada, meu Nossa, deu até dó do cara É, tipo, é que os caras que não entendem muito disso Não sabem qual que é o motivo que colocam esses escapes direto Mas, assim, uma forma de explicar pra eles É a mesma coisa, assim Pra quem coloca gemoto nas motos Pra quem coloca boca 8, acho Eu não sei qual escape que eles colocam na moto pra fazer barulho É o mesmo motivo Só que no nosso brinquedo é chamado de diretão, né Fazer o quê? E, galera, esse Constellation Ele tava com umas rodas cromadas Tipo, o caminhão inteiro tava com a roda cromada na frente e atrás Nossa senhora, o negócio tava brilhando Tava dando até reflexo lá Mas tava top demais, hein, galera Falando em... Falando em nada Não tem nada a ver o que eu vou fazer aqui agora Mas, é, eu tava vendo aqui no GPS Eu vou ter que parar aqui no... No posto pra abastecer Então eu vou parar aqui já Deixa eu ver se eu tenho que dormir Eu acho que não Opa Não Só daqui 9 horas Reduzi aqui, né Vamos encher o tanque Nós chega no posto e fala assim pro frentista Completo Até a boca Aí, fechou Vamos sair aqui abalando então, né Tá uma buzinadinha, né A buzina dessa escana é meio louca Parece... Parece buzina de trem, sei lá Não, de trem não De trem é mais grossa Vamos botar pra moer aqui, hein Agora eu vou mostrar como que sai de um posto com uma escana Carregada de maçã Vermelha e branca Aí, ó galera Será que a bicha tá andando? Agora sim Agora nós pegamos um caminhão de verdade Aquele Renault perto da escaneira é utilitário, meu Olha só O negócio desliza na pista Agora tá bonito Ah, e me perguntaram aí nos comentários O que eu fiz com o Renault Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros Eu vou colocar um motorista pra trabalhar nele, galera Pra não ficar parado Eu tô com 151 mil E eu vou fazer umas viagens Bastante viagem aqui com a escane E quando eu tiver um dinheiro legal aí pra comprar um caminhão bom Eu já troco já Só que vai demorar ainda Eu vou jogar bastante aqui com a escane E também pra quem pergunta Eu tô no level 23, galera Tô na metade dele, mais ou menos Acho que mais umas duas Três entregas no máximo Eu já Eu já Vou pro level 24 Vamos ver quantos por hora que nós tá aqui 95 Sem falar que o Que o caminhão é limitado a 90, né Só na banguela ganhou 5km Olha só Tá clicando Olha o jeito que o escaneia passa do lado dos outros caminhão Fica olhando Aquele caminhão ali na frente É o jeito que nós vai passar do lado Ixi, tudo que é curva Ixi, não vai dar pra Botar estilo aqui não, hein Bem na curva é perigoso Vamos apavorar ele, né Agora nós fecha ele aqui, ó Já era Galera, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu não sei quanto tempo que deu Como sempre Eu não sei quanto tempo que dá nos vídeos Mas Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Então se vocês gostaram ainda do vídeo Deem um joinha Adicionem aos favoritos também Se inscrevam no meu canal também Pra quem ainda não tá inscrito Pra não perder nenhum vídeo E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo de bom